Você está escutando a edição do capixaba É, não corre não, é, só lançar dentro I love you baby Todo mundo vai dançar I love you baby I love you baby E tá de quarto no beco Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar E a novinha tá toda assanhada Olha a novinha dando cavalgada Vagabundo não perdoa Essas maria glocada O Leandro não perdoa Essas maria glocada E a novinha tá toda assanhada Olha a novinha dando cavalgada E a novinha tá toda assanhada Olha a novinha dando cavalgada Toca, toca, vulgada Soca, vulgada Soca, vulgada Que essas putada quebrada Toca, toca, vulgada Soca, vulgada Soca, vulgada Que essas putada quebrada Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra na filha da puta Empurra, empurra Empurra na filha da puta Todo mundo vai dançar E a novinha tá toda sonhada Olha a novinha da Luca Valgada E a novinha tá toda sonhada Olha a novinha da Luca Valgada Pagabundo não perdoa Essas Maria Gloucada O Leandro não perdoa Essas Maria Gloucada E a novinha tá toda sonhada Olha a novinha da Luca Valgada E a novinha tá toda sonhada Olha a novinha da Luca Valgada Toca a vongada, soca a vongada, soca a vongada que essas putada que batam Empurra, empurra, empurra na filha da puta Empurra, empurra, empurra na filha da puta Empurra, 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 empurra na filha da puta Todo mundo vai dançar